Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Estamos gravando aí diretamente da... Aqui de Monte Verde Da feira aqui de Monte Verde Bike Fest 2013 Showzinho aí de rock É... Aí tem... Comez e Bebs Motocas, né? Como sempre não poderia faltar Aí ó, aí Kenobi, chore Tem modo de todos os tipos, todos os preços, todos os valores E todos os modelos, CG, calma Tem uns stands aí Importadora Suzuki Nossa, tem uma nave ali, Anandria Vai segurando Será que é a do Fabinho da Hornet? Nossa, vai segurando E é isso aí pessoal Então aí ó, o evento pra vocês Várias motos lotadas Então tem bordados Escapamentos Motos Nossa, olha a rap só Daí Tio Cozo Pra você E é isso aí, vídeo Vídeo, ó Standes de todos os tipos Todos os válidos Todos os... Nossa, velho Até bike do cara ali de trilha, mano É isso aí, temos Kawasaki Temos tudo Só a Z800 Nossa, a gente tem que entrar aqui, né velho Só motonave no bagulho Vamos entrar Pra ver Z1000 Nossa, Z1000 das novas Z800 Nossa, isso aqui tá Pra tomar um capote É dois minutos Z800 Z1000 Que raio, essa daqui é a ZX10 Bebe, bebe Toma Tome Ali não dá pra brincar não, hein velho ZX10 o bagulho é louco E é isso aí Teste grátis Lavagem ecológica Lavagem ecológica Stand da Honda Stand da BMW Eurobike Aí sim, hein mano Vamos ver O pessoal tirando de giro lá embaixo Você que gosta de moto aí, ó Chore com as motos Tô quase chorando aqui Toma Malaga RR1000 Moleque F800 Minha freguesa com Kenobi Com Kenobi não Com Samera E é isso aí Stand da Honda O que que temos ali? A9 FR Beleza Tá aí, ó Todas as motos Ó Triumph Vamos lá na Triumph Né, velho Talcos Chilenos Nossa Vai segurando Bicho Tô zoando Isso daqui E é isso aí Monte Verde Fast Não, vamos Tem que dar uma passada aqui, né, velho Na Triumph Só pra ver Ixi, mas parei Vamos antes de passar na Triumph Vamos ver O que que é isso aqui R6 Nossa, que moto é essa, velho Tá cinto R6 aí Mas eu acho que não sei se é, não Nossa Mota do Batman, velho Moto do Batman Bom, aqui é a entrada do evento Ó as miniaturas ali, ó De maltoca E é isso aí Nossa Vai segurando a moto, mano Ih Lascou Só a moto Só aí, pessoal Nossa Essa moto É louca, hein Logo a BM Toma O que mais aqui temos? EBR Temos ali Uma CB1000 E vamos até a Triumph Só pra não dar nada Triple 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 Triumph Vamos dar uma olhada Essa é bonita, hein Viper Tiger Que Viper Essa daqui é mais minha cara Eu tô achando Ah, falou Vamos ver o que tem aqui pro fundo Ah, ali sim Já é outra coisa Aqui já é outra fita Bonito Tô na lançamento É a nova 675 Essa daqui, né Saiu a 675 Ou entrou essa Bonita, hein Essa ficou bonita Tá a partir de quanto Essa moto? Essa daqui tá saindo 48 e 690 48 e 690? Isso Ela vem com ABS? Sim Vem Mudou o freio, né Com o freio Brembo É 675 Minha 675 Vai até 128 cavalos 128 cavalos A outra aí até menos? A outra? Olha Vou dar uma conferência Ela também é 3 cilindros Ela também é 3 cilindros? 375 cilindrados 3 cilindros também Só que é 85 cavalos Hum, entendi Ela também é 3 cilindros? Isso Também é 3 cilindros Ah, entendi Ah, entendi Bonita a moto Obrigado, viu moço? Explorer Bom, então é isso aí, pessoal Estamos aí saindo da Triumph Evento Bomba Aí, ó Pousada Jardim Monte Verde Chalé Roda d'água Hotel Vila Verde Pousada Raja Roda d'água Chalé Cachoeira É Moto do Tigre É uma 10 que ele quer Eurobikes Muita gente Lotada Parou o som Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Bom, vamos agora Dar uma relaxada Acabei de almoçar E é isso aí Vamos ver o que tem aqui Aqui a gente já entrou Kawasaki E é isso aí Muito show de bola Gostei muito do evento Tava rolando a musiquinha ali Mas Nossa, essa parada que é da hora Tá vendo? Essas proteçãozinhas Isso é legal, hein? Essa paradinha aqui, ó Isso eu acho muito louco Pra colocar na moto Bem louco Ó como é que ficou a motoca Logo mais rada Olha que muito louco, mano Muito bom Desescape 4 em 1 Muito bom, rapaziada É isso aí Beleza Estão aí diretamente de Monte Verde Pra vocês aí O evento Do Bike Fest 2013 Monte Verde Olha lá Galerinha lá Daqui a pouco arrepio o som de novo Tô com uma vontade Lascada de fazer um xixi Beleza Daqui a pouco a gente deságua Deixa eu ver se tem uma moitinha aqui Vamos ver Caraca Não, muito perigoso Tenho vergonha Vamos no banheiro mesmo Vai que eu tô lá despinguelando O negócio aparece Ah, rapaz Ferrou tudo aí Me lambuza todo aí Ferrou É isso aí Evento lotado Hoje é sábado O evento vai até amanhã Domingo Rock and roll Na veia Olha isso aí Pessoal Beleza Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui